Se os neurônios são células do nosso sistema nervoso, responsáveis pelo processamento que o cérebro executa, todo mundo que já viu algum vídeo aqui do canal sabe. Mas, você sabia que o neurônio não é o único tipo de célula do cérebro? Enquanto a gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios, nós temos cerca de 84 bilhões de células chamadas de células gliais, dentre as quais temos os oligodendrócitos, os astrócitos e a micrópole. Bem, em meados dos anos 1840, um patologista alemão chamado Rudolf Virchow, ao estudar tecidos humanos pós-mortem, descreveu uma substância de natureza acelular que ele chamava de cimento de nervo. Mais tarde, essa substância ficou conhecida como neuróglia. Virchow acreditava que a neuróglia era basicamente uma cola que unia os neurônios uns aos outros no sistema nervoso central. Pouco depois dessas observações, o anatomista Len Hoseck, em 1893, cunhou o termo astrócitos para descrever células em forma de estrela, astros, e amostras retiradas do cérebro. Ao contrário do que Virchow acreditava, Len Hoseck percebeu que, na verdade, essa neuróglia era composta por diferentes células, e que provavelmente essas diferentes células eram responsáveis por papéis diferentes no funcionamento do cérebro. Dentre essas diferentes células gliais, os astrócitos são os mais abundantes, responsáveis por diversas funções diferentes. Podemos dividir os astrócitos em dois grandes tipos, os astrócitos protoplasmáticos, que são bastante importantes na substância cinzenta, e os astrócitos fibrosos, que são bastante importantes na substância branca. Essas células desempenham diversas funções diferentes no sistema nervoso central, como, por exemplo, a manutenção do metabolismo celular dos neurônios, o aporte estrutural para os neurônios, a regulação da plasticidade sináptica, e até mesmo a liberação de fatores neurotróficos, que são importantes para a sobrevivência neuronal. Como vocês podem ver, os astrócitos desempenham diversas funções diferentes, e até hoje a gente está descobrindo novas funções e novos papéis do astrócito sobre o funcionamento correto do cérebro. Nós podemos dividir as funções dos astrócitos em três grandes tipos. As funções estruturais, as funções de plasticidade sináptica e as funções de sobrevivência neuronal. Os astrócitos, assim como mais ou menos previsto por Virchow, têm uma função estrutural muito importante, uma vez que são importantes para o funcionamento da barreira hematoencefálica, uma estrutura que é muito importante para a seletividade daquilo que entra para dentro do cérebro. Essa barreira hematoencefálica é importante para não deixar várias substâncias que estão correndo na corrente sanguínea entrarem para o cérebro, inclusive possíveis patógenos. Além disso, os astrócitos conseguem modular a morfologia dos neurônios, alterar o citoesqueleto desses neurônios com a secreção de algumas moléculas, que são importantes tanto para o desenvolvimento correto do cérebro, como também para os processos que acontecem nas formações de sinapse. A manutenção da atividade de sobrevivência neuronal também é fundamentalmente organizada pelos astrócitos. O primeiro ponto que devemos notar é que os astrócitos não conseguem produzir de forma suficiente a glicose, ou seja, eles não conseguem manter os níveis metabólicos de forma satisfatória de produção de energia sozinhos. E justamente nesse ponto que entra a atuação dos astrócitos, uma vez que os astrócitos conseguem captar de forma mais habilidosa, digamos assim, a glicose da corrente sanguínea e processar e enviar ela para os neurônios. Outro ponto importante é que os astrócitos possuem proteínas chamadas de transportadores, que são fundamentais para a regulação dos níveis de neurotransmissores lá na fenda sináptica. Eu já falei várias vezes em outros vídeos aqui sobre, por exemplo, os fármacos antidepressivos, que atuam bloqueando transportadores de serotonina ou dopamina. Pois bem, esses transportadores são muito presentes nos astrócitos, fazendo com que o bloqueio deles aumente os níveis extracelulares, os níveis na fenda sináptica desses neurotransmissores. Dessa forma, os astrócitos se mostram muito importantes para a regulação da atividade neuronal, porque eles vão estar ali regulando os níveis de neurotransmissores na fenda sináptica. Ainda falando sobre sobrevivência neuronal, a gente precisa destacar que o neurônio precisa sempre de ter estímulos químicos que meio que deixam claro que ele precisa sobreviver. O que eu quero dizer é que constantemente há uma atividade de uma série de proteínas para avisar para o neurônio que ele precisa se fortalecer ou não se fortalecer, dependendo do uso. Pois bem, os astrócitos são os responsáveis pela produção e secreção do que chamamos de fatores neurotróficos, como, por exemplo, o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. Esses fatores são cruciais não somente para o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, como também a manutenção da vida, a manutenção neuronal, da sobrevivência neuronal. E ainda é interessante que a secreção desses fatores também é importante para a própria plasticidade sinapse. Para quem não sabe, tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre neuroplasticidade, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas de forma simples, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de promover alterações funcionais e estruturais, ou seja, promover alterações nas sinapses, e esse processo é responsável pela aprendizagem e pela memória. Pois bem, os astrócitos são uma peça-chave no funcionamento dessa plasticidade sináptica, uma vez que eles conseguem produzir e secretar os fatores neurotróficos e outras proteínas que também são importantes para a plasticidade sináptica como um todo. Mas como se tudo isso não fosse o bastante, os astrócitos também têm um papel no mecanismo de defesa do nosso cérebro contra alterações causadas por lesões ou até mesmo doenças neurodegenerativas. Por exemplo, em lesões causadas por acidentes vasculares, os astrócitos formam uma estrutura chamada de cicatriz glial, que é responsável por conter o avanço da morte neuronal disseminada causada por conta dessa lesão. Bem, eu espero que você tenha compreendido que o cérebro é muito mais complexo do que a gente muitas vezes imagina, e que na verdade não somente o neurônio é importante para o funcionamento correto dele. A gente tem uma tendência de acreditar que as sinapses são os processos mais importantes do cérebro, mas na verdade entendemos que é uma integração complexa entre diferentes tipos celulares presentes no cérebro que garantem o funcionamento correto dele. Bem, se tiverem alguma dúvida, eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!